Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Dei agora há pouco um spoiler, como dizem meus filhos, da coluna da Mônica, né? Que vai falar da pressão dos Estados Unidos para comprar equipamentos da China, equipamentos que estão faltando no mundo inteiro e podem faltar também aqui no Brasil. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Barão, bom dia, bom dia a todos. Pois é, o Brasil começa a lidar com mais um problema, Barão, que é o risco de desabastecimento de produtos hospitalares para o combate ao coronavírus. Já há denúncias, já há evidência de falta de equipamento, de proteção, de insumos, mas a coisa pode apertar ainda mais, Barão. A China, com a epidemia lá já em baixa, ela virou o maior exportador, desprodutor e exportador desses produtos. E as empresas chinesas estão super, hiper pressionadas, com milhares de pedidos. Os Estados Unidos, Barão, o governo Donald Trump, ele está enviando 23 aviões para voltar com toneladas e toneladas de luvas, de termômetros, de aventais, de respiradores, para fazer uma rapa mesmo, Barão. A ideia é que os aviões americanos voltem carregados e que os produtos sejam distribuídos, isso o governo Trump está organizando, quer dizer, que os produtos sejam distribuídos por redes privadas e cheguem aos Estados americanos, que também já sentem a falta de equipamento. O primeiro avião americano, ele chegou nos Estados Unidos, pousou no domingo, outros estão indo buscar as mercadorias e o sinal amarelo acendeu imediatamente no Brasil, Barão. Conversei ontem com o médico Carlos Morel, o ex-presidente da Fiocruz, hoje pesquisador da fundação, ele está hoje negociando especificamente com empresas chinesas para fazer essas compras e ele diz que essa notícia dos aviões dos Estados Unidos, dos americanos jogando seu peso máximo no mercado, vai trazer problemas de abastecimento para o Brasil. Segundo ele, o capitalismo selvagem, vamos dizer assim, as palavras dele, vai se impor. No desespero, quem pode mais vai lá, manda os aviões, compra mais, não há uma regulação mundial, não há uma coordenação, então o Trump manda os seus 23 aviões, pega o que for preciso e os outros que esperem e nós é que somos os outros, nós é que vamos esperar. A corrida é de todos os países, Barão para a China, mesmo quem tem produção própria está cuidando de abastecer o seu próprio mercado, abastecer suas próprias emergências e os americanos, por exemplo, também enfrentam problemas. Nessa mesma reportagem do New York Times, que mostra esses aviões saindo, quer dizer, estima que os Estados Unidos, o país vai precisar de 3 bilhões de máscaras de proteção, Barão, caso essa pandemia dure um ano. E o que ela está trazendo agora da China é uma minúscula parte disso, e há uma fila também, né? As empresas chinesas, por exemplo, uma delas já disse que tem que entregar 40 milhões de máscaras para a Itália antes de começar a atender a demanda norte-americana. Então a gente vê que o mundo inteiro está indo para lá, os americanos jogando esse peso, 23 aviões, e o Brasil aqui, quer dizer, tendo que catar empresa por empresa, tentando os Estados comprarem. Hoje tem uma entrevista também do governador da Bahia, dizendo que houve uma mobilização intensa dos governadores do Nordeste, montaram os leitos de UTI, se reservaram espaço em hospitais, inauguraram novos hospitais, e agora precisa ir atrás dos respiradores. Não tem respirador para todos os leitos. Então a gente está com esse outro problema que a gente vai ter que superar, vai ter que ter coordenação, vai ter que ter empenho para tentar abastecer os hospitais brasileiros com tudo o que é necessário para o tratamento dos doentes, Marão. Pois é, porque senão fica complicado para quem está na linha de frente, quem está no dia a dia. A gente lembra na semana passada o ministro Mandetta perguntando se alguém tinha máscara N95, aquela mágica profissional em casa, para levar para os hospitais, para doar para os profissionais estando nessa linha de frente. Agora, Mônica, há uma mudança radical no posicionamento do presidente Donald Trump, que aparentemente entendeu o tamanho dessa pandemia, ontem a Casa Branca anunciava números absurdos, inacreditáveis, que está sendo estimado entre 100 e 200 mil mortos por coronavírus no país. São números muito altos, num ano de eleição por lá, o que pesa demais. Então o governo americano não está poupando esforços, não está poupando dinheiro para fazer o que pode nesse momento de tensão, inclusive política. Há um questionamento muito forte sobre o que o presidente Trump disse no começo da pandemia, até que mudasse seu posicionamento sobre principalmente a saída das pessoas de casa. E hoje há essa determinação praticamente em todos os Estados Unidos, principalmente em Nova York, que é o epicentro da disseminação do vírus por lá. Concentra quase metade de todos os casos, com hospitais que foram montados no meio dos parques, do Central Park, caminhões frigoríficos para levar corpos, enfim. Uma tragédia que já está completamente anunciada por lá. E esse detalhe que a Mônica está chamando a atenção é importante. Afinal de contas, se já está faltando todo esse material nos Estados Unidos, mesmo com todo o investimento americano, e com essa ida agora, inclusive de aviões para lá, puxa vida, aqui no Brasil, o que a gente pode imaginar que vai acontecer, né? Vai ser complicado. Pois é, então está faltando mesmo essa coordenação, essa coisa mais firme e efetiva. Quer dizer, lá, o que eles fizeram, Marão? Cuidado com essa tosse, hein, Mônica? Pelo amor de Deus. Pior que dá, né? A gente começa a pensar e fica tossindo aqui do lado. Pior que é, Mônica. Dá vontade de tossir. Dá vontade de tossir, né? Mas, Barão, você veja que o Trump fala e tudo, mas faz, né? Então, já tem bilhões despejados na economia. Ele coordenou, pelo que eu estava lendo nessa reportagem, o gênio dele fez essa coordenação de mandar os aviões, de coordenar as compras, de coordenar a distribuição, quer dizer, os aviões chegam e vão ser distribuídos por empresas privadas e eles estão passando por momentos dramáticos. E isso vai acontecer aqui, né, Barão? Só que o que a gente tem que ter é, finalmente, uma coordenação. Agora, a gente está discutindo, a grande discussão é se precisa mudar a Constituição brasileira para que as pessoas possam receber 600 reais do governo. Algo que não tenha o menor sentido. Então, aqui nós estamos, ah, não, porque o Rodrigo Baia, porque eu sei o quê, porque o Paulo... Não, pega o dinheiro, sanciona, Bolsonaro, essa lei, sanciona e manda esse dinheiro para as pessoas. É isso aí. Porque isso vai ajudar as pessoas a ficarem em casa, as pessoas não serem contaminadas e não irem para os hospitais que não têm respirador. Né? E a gente meteu o pau aqui no Senado, né, Mônica, que não fez isso no final de semana, não fez isso na sexta-feira, né? Aí, finalmente, quando foi feito na aprovação na última segunda-feira, até agora, nada de assinar, né? Era para o governo já estar preparado para sancionar isso e mandar hoje esse dinheiro. E a gente tem que dizer, o Estado brasileiro não consegue resolver sequer isso. É, 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 isso é urgente, urgente, urgente. Ontem, eu até tuitei bastante sobre isso, o ministro Gilmar Mendes entrou no Twitter e aderiu, paga logo, não tem esse negócio de constituição, não tem esse negócio, não é verdade, né? Aí eu recebi de algumas pessoas da equipe do Paulo Guedes dizendo que não, que vai ser sancionado, que ele estava querendo dizer que era para outras despesas. Não, ele falou que era para os 600 reais. Então agora vamos ver se eles recuam e fazem esse pagamento de vocês, para menos gente sair na rua, para menos gente se contaminar, para não afogar e não entrar em colapso no nosso sistema, como a gente está vendo que está entrando em outros países. Precisa ser para ontem. Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica. Um beijo, valeu.